Sabe de uma coisa, eu sou classificado como uma maldição de nível especial como os outros. Mas o garoto hospedeiro ainda é apenas um aprendiz. Não sabe direito o que é uma maldição, e isso inclui você. Talvez seja uma boa hora para te mostrar o que me diferencia. O Jujutsu de verdade. Expansão de domínio. Fukuma Mizushi. Você agora está dentro do meu território. Não tente fugir, criança. Eu posso matar você por nenhum motivo particular. Então escute até o fim. Ou sofra as consequências. Eu não sou apenas mais uma entre as maldições. Eu sou o rei delas. Eu sou o Ryomei Sukuna. E essa é minha história. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês. Então eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu te trazendo a história de Sukuna contada pelo próprio Sukuna. Quer dizer, algumas partes já que a maldição é um tanto quanto volátil. Esse vídeo tem participação mais que especial do meu grande amigo Francisco Júnior. Que dá a voz para o rei das maldições. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escrever o manganático. Dispar o like. E agora com vocês, a história de Ryomei Sukuna. De acordo com as lendas, Sukuna era um demônio cruel com a aparência de um humano que apareceu durante a era de ouro da feitiçaria cerca de mil anos atrás. Com um poder incomensurável, ele causaria estragos incalculáveis ao longo da era. E lutaria constantemente contra os antigos feiticeiros com suas habilidades demoníacas. Dando tudo para destruí-lo, os feiticeiros finalmente o conseguiram derrotar e o matar. E após a sua morte, eles não foram nem mesmo capazes de destruir seu corpo. E com isso acabou sendo dividido no mundo dos humanos. Se tornando amuletos amaldiçoados na forma de partes do seu corpo que foi cortado e espalhado. E se perderam ao longo dos tempos. Mas séculos depois, atualmente na era moderna. Um dos dedos acaba reaparecendo na Sugiwaza High School. O clube de ocultismo do local da escola acabou adquirindo e tirando o dedo de dentro desta caixa para estudar o inexplicável. E acabou removendo sem querer o selo que foi colocado em um dos dedos de Sukuna. E como seus poderes contaminados foram liberados após séculos. As energias amaldiçoadas que rodeavam o dedo de Sukuna começaram a atrair mais e mais espíritos amaldiçoados para o local que atacaram os membros do clube. Surge então Yuji Itadori, um membro do clube. E Megumi Fujiguro, um jovem xamã em treinamento que vieram ao resgate dos membros. Mas as maldições começaram pouco a pouco a pressionar todas e não vindo outra escolha. E hoje decide tomar a decisão de consumir o dedo e lutar contra os espíritos amaldiçoados utilizando esse novo poder. Isto fez com que o espírito imortal de Sukuna encarnasse no corpo do jovem adolescente. O que acabou deixando o próprio Sukuna entusiasmado. Pois depois de séculos sendo selado ele podia facilmente matar novamente. Sukuna ficou maravilhado com o Japão moderno. Ah, eu sabia! Essa luz é muito melhor direto no corpo! A carne daquele dedo é tão sem graça! Cadê as pessoas? Cadê as mulheres? Que era maravilhosa é essa em que estamos? Mulheres e crianças rastejando por aí como fernes. Que maravilha! Vai ser um massacre! Vale notar que Hyou-men Sukuna existiu nos mitos reais, ele foi mencionado no Hihon Shoki ou as crônicas do Japão que foi concluído 720 anos depois de Cristo A representação mais famosa de Sukuna é uma estátua esculpida em madeira pelo monge Enku no século XVII Os textos dizem que Hyou-men Sukuna tinha duas cabeças e quatro braços e empunhava espadas e um arco de flecha Embora o monge também tenha retratado Sukuna segurando um machado ou uma lança O que pode se conectar bastante com as habilidades de clivagem de Sukuna em Jujutsu Kaisen Parte interessante dos mitos reais de Hyou-men Sukuna é que não estava bastante claro se ele era um demônio maligno ou uma divindade benevolente Mas o que é consistente na sua representação é isto, exatamente a dualidade Porque Sukuna é a representação de gêmeos ou irmãos O que é bastante interessante se considerarmos a habilidade de Yujutsu de fazer Aoi e Chozo pensarem que ele é irmão deles A dualidade do bom em Yujutsu e do mal em Sukuna também acompanha isso Sabemos que Sukuna escolheu seu hospedeiro, mas não sabemos muito sobre suas reais motivações Além de que ele quer fazer estragos nos dias atuais, um verdadeiro massacre Assumir o controle total do corpo de Yujutsu e Itadori e claro matar Satoru Goji Yujutsu pode ter ligações passadas diretas com Sukuna pois de acordo com algumas lendas locais da província de Hidá Ryomen Sukuna era o governante daquela região antes da invasão da casa imperial Yamato Supostamente Sukuna era um senhor bastante justo e compassivo e ele resistiu a esta invasão Mas caiu em batalha enquanto protegia a sua terra A história acabou sendo pervertida para que se acreditasse que Sukuna era o lado mal Nesse ponto é como imaginar Yujutsu nos tempos atuais que luta pelo certo Sabemos que maldições estão diretamente ligadas aos sentimentos humanos E talvez Ryomen Sukuna estava cheio desse ressentimento depois que ele acabou sendo profanado E voltou como um demônio carregando a aparência a qual ele é descrito mil anos atrás simplesmente para se vingar Mas parece que infelizmente Sukuna se perdeu e se tornou uma amálgama irracional da pura ira Sukuna é egoísta de coração frio, imoral e excepcionalmente sádico É melhor ter cuidado com suas palavras Bem, ele raramente se preocupa com as consequências de suas ações Mesmo que elas afetem o seu hospedeiro, Yuji Itador E na verdade Sukuna frequentemente até provoca e insulta Yuji chamando ele de pirrado E até mesmo rindo ou se divertindo com o desespero vivido pelo seu receptáculo em diversas ocasiões Apesar de suas falhas pessoais Sukuna tem um fragmento infinitesimal de misericórdia Pois durante o incidente de Shibuya ele saiu do seu caminho para salvar Megumi Embora isto fosse provavelmente por algum motivo oculto e desconhecido E não por simples gentileza Já que Sukuna demonstrou grande interesse por Megumi Que utiliza a técnica das dez sombras E Gojo disse que há muitos anos atrás usuários da técnica das sombras E usuários do ilimitado e dos seis olhos lutaram e ambos morreram Então talvez ele queira uma simples batalha épica contra das sombras Ou simplesmente queira que seu corpo seja liberto E o poder de Megumi é o caminho para tal feito Porém esse ódio do clã Gojo versus o clã Zenin passado Deve ter alguma relação Visto que Gojo é parente de Sugawara no Omichizane Um dos três grandes espíritos vingativos Sukuna por outro lado está diretamente ligado ao espírito vingativo do imperador Sutoku Pois foi esse mesmo imperador que deu ordens de acabarem com Ryuman Sukuna O mesmo que inverteu a sua real história e transformou Sukuna em um demônio Sukuna está ciente de seu imenso poder e é extremamente arrogante quanto a isso Brutalizando até mesmo um portador de um de seus dedos como se ele não fosse nada E por esta razão ele rejeita os seus oponentes ou raramente os leva a sério Até mesmo declarando explicitamente que mataria Satoru Gojo na cara dele No entanto estas características brutais não devem ser confundidas com estupidez Já que Sukuna demonstrou ser altamente inteligente e manipulador Tomando o corpo de Yuji como refém ao arrancar o seu coração Para forçá-la a fazer um voto de vinculação que aumenta em muito o alcance e o poder das suas habilidades As emoções são peça fundamental no uso da energia amaldiçoada Mas o voto aumenta o risco dela e consequentemente o poder de seu usuário Quanto mais perigoso o voto mais poder se consegue E o rei das maldições concordou em reviver o garoto após a sua aparente morte No arco do ventre amaldiçoado sobre duas condições Primeiro que Yuji permitiria que Sukuna assumisse o controle de seu corpo Por um único minuto inteiro Quando o espírito amaldiçoado dissesse a palavra Enchen ou Abraxas E a segunda condição Yuji esqueceria sobre o acordo Yuji inicialmente se opôs a esse voto de vinculação Fazendo Sukuna prometer que não mataria ou mesmo machucaria ninguém Durante aquele minuto que estivesse no controle O garoto ainda discordou dos termos E em vez disso decidiu travar uma batalha contra o rei das maldições Onde permitiria que o acordo ocorresse se ele perdesse Sukuna mal se moveu e cortou a cabeça de Yuji No fim o voto de vinculação foi firmado O brilho do poder de Sukuna é quando ele utiliza o seu santuário malévolo Expansão de domínio Fukuma Mizushi Aqui podemos ver um verdadeiro santuário budista decorado com crânios O santuário malevolente é diferente dos outros tipos de expansão de domínio Pois não se cria um espaço separado utilizando uma barreira E ao permitir uma rota de fuga Um voto obrigatório é formado com seu inimigo que aumenta enormemente a área efetiva dos golpes Garantindo um raio máximo de quase 200 metros Junto disso temos o desmantelar que é o ataque cortante padrão de Sukuna O clivar que é um ataque cortante que se ajusta dependendo da resistência do seu alvo e claro do nível de energia amaldiçoada Para cortá-lo de uma única vez Temos também a capacidade de fogo ainda não nomeada Onde Sukuna demonstrou ser capaz de criar e manipular chamas para ataques de longo alcance Isto é muito curioso porque a última habilidade de fogo foi utilizada contra Jogô na sua luta em Shibuya Como sabemos Jogô é a maldição nascida do medo de um vulcão E de acordo com Getou a força de Jogô é de cerca de 8 a 9 dedos de Sukuna E quando comparado com o poder que Sukuna tinha depois que Yuji consumiu 15 dedos Ele perdeu em uma batalha de fogo como se fosse também nada Jogô é loucamente forte um dos lutadores mais rápidos de toda a série de Jujutsu até agora Contornando facilmente o velho Zenin No entanto ele foi eliminado por ninguém menos que Sukuna que não tinha nem seus 20 dedos consumidos ainda A luta em Shibuya mostra o quão devastadoramente poderoso Sukuna é Depois de recuperar uma parte de sua grande força Temos um inconsciente Yuji Itadori sendo alimentado com mais 10 dedos de Sukuna todos de uma vez E o Rei das Maldições assumindo o controle do corpo Já Jogô o espírito amaldiçoado e responsável por alimentar Yuji com os 10 dedos Diz a Sukuna que seu real objetivo é reanimá-lo completamente Jogô propõe que Sukuna faça então um outro voto com Yuji E assim possa assumir o controle permanente sobre o corpo do garoto Mas Sukuna diz que não é necessário Ele então acaba desafiando Jogô Inicialmente chocado com esta recusa para uma luta Oferecendo-se para fazer o que os espíritos amaldiçoado querem Se Jogô conseguir acertar um único golpe em Sukuna Jogô que antes havia classificado sua força no nível de 8 a 9 dedos de Sukuna Obviamente aceita o acordo mas a velocidade assustadora de Sukuna torna quase impossível Para que o jogo possa rastrear e acompanhar os seus movimentos Já que o Rei das Maldições facilmente manobra para passar por todos os seus ataques As habilidades baseadas em chamas de Jogô se mostram inúteis Enquanto o veloz Sukuna dança ao seu redor cortando os braços da maldição em pedaços E quebrando a sua mandíbula com seus golpes E mesmo que ele possa se regenerar Jogô nada pode fazer E frustrado decide lançar o seu poder máximo Ele invoca então um meteoro Que atrai nada menos do que um sorriso malicioso de Sukuna Que decide então se divertir Temos os feiticeiros de Jutsu naquela área Que é a Tsuya e o Panda Enfrentando dois outros usuários de maldição Que trabalham com o Ghetto E a luta é interrompida quando Sukuna aparece de repente na frente deles Ameaçando matar qualquer humano na área que se mova Ninguém dá um passo Todos os quatro ficam paralisados de medo Enquanto Sukuna olha para o céu Observando enquanto o meteoro de jogo cai em sua direção No último segundo ele permite que todos se movam O que cada um faz E consegue felizmente se distanciar o máximo possível do impacto da queda do meteoro A explosão que se seguiu com a queda do meteoro Deixou o jogo confiante de que até Sukuna deveria ter sofrido algum dano com o ataque No entanto Sukuna ainda estava intocado E acaba revelando e provocando o jogo Agora desmoralizado por não conseguir fazer nada No passado ele era um humano que realmente existiu nesse mundo E se você se pergunta se quando ele estava vivo Ele era um usuário de maldições Sim, você pode dizer isso Mas pense que Sukuna está mais perto de ser um desastre natural Quando pegamos a palavra que ativa o voto de Sukuna com Yuji Enchen ou Abraxas Temos algo bem curioso Pois Abraxas é um deus E também pode ser visto como um demônio É dito que ele é ao mesmo tempo A vida e a morte O bem e o mal Pode provavelmente ser intencional Para nos mostrar que Yuji é bom e Sukuna é mal Yuji luta para conter o rei das maldições E tentar fazer o correto E assim o fará até o fim da sua vida Conter a escuridão que quer apenas massacrar o mundo Mas se lembrem que o excesso de um grande bem Torna-se o mal muito maior Nada grandioso entra na vida dos mortais Sem uma maldição Então Ao matar maldições Cuidado para não destruir o que há de melhor em você E essa é a história de Yu-Man e Sukuna Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu comentário aqui embaixo Compartilhe com seus amigos que gostam de Jujuts Meus amigos Até os próximos Valeu por assistir Fui